Meu nome é Carlos Henrique Silva Lavorato, tenho 32 anos, lateral, direito e volante. Felipe Cordeiro, 32 anos, volante. A gente leva pra vida, né, o ensinamento das manipulações, o que o atleta representa, né, o sindicato corre pela gente, a gente tem que favorecer também eles, e assim, é muito importante porque não mexe só com a gente, né, mexe com os nossos familiares e também pelo nosso futuro, né, você disponibiliza 90% de uma bolsa, de uma faculdade, que é um futuro do atleta, mas sabe que a carreira é curta e que amanhã ou depois o sindicato tá ajudando a gente, a gente tem que ser muito grato a isso. Sim, né, a gente, alguns jogadores já conhecem esse trabalho, que é muito importante pra gente, pra gente não só viver aqui no futebol, mas fora dele também, estudar, né, então a gente agradece muito ao sindicato, conversar aqui com a gente, né, ajudando a gente, espero que a gente possa estar usufruindo, né, de tudo aquilo que você tem oferecido pra gente. Um abraço ao sindicato e muito obrigado por tudo. Valeu, agradeço ao sindicato por estar aqui com a gente, obrigado.